No 50º Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco dedicou seu discurso do Ângelus a encorajar o fim da violência e disse à multidão reunida na Praça de São Pedro para manter a paz em seus pensamentos. Só podemos construir a paz verdadeiramente se tivermos paz no coração, só se a recebermos do Príncipe da Paz. Mas a paz é também o nosso compromisso. Pede-nos de dar o primeiro passo, exige ações concretas. É construída na atenção ao mínimo, na promoção da justiça, na coragem de perdoar, apagando assim o fogo do ódio. Não adianta ficar deprimido ou reclamar. Precisamos arregaçar as mangas para construir a paz. No início deste ano, que a Mãe de Deus, Rainha da Paz, tenha harmonia em nossos corações e no mundo inteiro. Mais cedo, durante a missa na Basílica de São Pedro, em homenagem à Virgem Maria, o líder dos 1,13 bilhão de católicos do mundo fez uma homilia, na qual chamou a violência contra as mulheres de um insulto a Deus. A Mãe de Deus, Rainha da Paz, A Mãe da Paz Amém, a Mãe da Paz